Começou em Lago da Prata os Jogos Estudantis. Todas as escolas da cidade estão na disputa. Criado em 1993, os Jogos Escolares de Lago da Prata, GELP, é o maior evento esportivo de nossa cidade, tanto em tradição quanto em participação. Este ano, a competição terá a participação de todas as escolas da cidade, municipais, estaduais e particulares, e irá reunir cerca de mil alunos de nossa cidade, com idades que variam de 9 até 17 anos. A abertura oficial do GELP 2011 aconteceu na última sexta-feira, dia 5, no poliesportivo Francerino Pereira, e reuniu um grande número de pessoas, entre alunos, familiares, professores e autoridades do nosso município. Serão quatro categorias, pets, infantil, infanto, juvenil, com as modalidades coletivas queimada, futsal, handball, vôlei e basquete, além das modalidades individuais, atletismo, ciclismo, dama, xadrez e natação. Os atletas participantes contam, além do apoio cultural e esportivo da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, do papel fundamental de seus treinadores, que, através dos trabalhos dentro de suas escolas, se sentem confiantes na participação de seus alunos e veem, neste evento municipal, o espelho do que deve ser o esporte em todos os outros municípios. O Geop é muito importante, é o evento mais importante esportivo que nós temos aqui na nossa cidade. Acredito até que, no nível escolar, deve ser um dos mais importantes da região. Envolve todas as escolas, envolve muitos alunos, não só na busca de novos talentos, mas, principalmente, na participação de todos, na confraternização entre eles, na busca de novas amizades. Então, esse é o intuito do Geop. Não só competir, mas também demonstrar valores e conhecer novas pessoas. A solenidade de abertura recebeu em sua mesa de honra o Cabo Neto, ex-diretor da Guarda Municipal, Sr. Miro, secretário de Esportes, José Roberto, secretário de Desenvolvimento, a diretora da escola Monsenhor Alfredo Dor, Dona Ângela, que veio representar todas as escolas, participantes e a secretária de Educação. O Geop este ano teve uma data antecipada para agosto, em virtude de algumas provas que as escolas sempre estão realizando no fim do ano. E a nossa expectativa é melhor com relação a isso, com mais participação, com mais facilidade das escolas estarem presentes, os alunos não terem essa questão das provas atrapalhando. A festa ainda teve uma apresentação de dança do Grupo Impactos e da Escola de Dança Juliana Soares. Os jovens atletas estão confiantes nos resultados e acreditam que, através do esporte, podem, com certeza, construir um futuro melhor. O importante é a gente participar do Geop, que faz bem, exercitar, e é bom. É muito legal participar do Geop. Você fica nervosa no começo, mas depois você vai fazendo os pontos, você vai... O importante é ganhar. O encerramento do Geop está marcado para o dia 27 de agosto com a premiação dos atletas. O Geop é realizado de acordo com a Secretaria de Esporte de Lagoa da Prata, junto com os professores do município e do estado. A gente senta, discute o regulamento, o que deve mudar, o que deve continuar, e tentando sempre buscar o que está de acordo com o que está dentro do estado. Então, esse ano, a gente já disputou os Jogos Escolares Mineiros, a gente está adaptando algumas regras a esses Jogos Escolares, em todas as modalidades. Então, dentro da nossa região aqui do Centro-Oeste, o Geop também faz parte desse calendário esportivo do Centro-Oeste. Criança de Lisboa! Criança de Lisboa! Criança de Lisboa!